Vem mostrar o seu talento, a gente espera você, show na praça e sertão TV Bom dia, meus companheiros xerubim, você aqui tá falando, eu tenho marco em sítio pelo livro, mostro São José Velho, trabalha na sede Santa Maria Abre espanhol, você abre? Tu vai fazer o que? Poesia? O que você vai fazer? Diga o que você vai fazer Eu vim imedar os pássaros Ah, imitar os pássaros Olha pra cama É imitador, viu? Talento do pouquinho Eu vim imedar os pássaros É, meu nome é Antônio É bom É imedar o campinho pra vocês verem, o cabeça vermelho Então, a rocha Você trouxe ele, seu filho, é? É só meu conhecido Fala aqui, ó É É É só seu conhecido, o passarinho? Não Vamos lá É Bora começar O remédio é o cupina O remédio agora, o menino chorando, presta atenção você Aqui, ó Aqui, melhor, né? Aí, presta atenção vocês, ó Ah, mas para o coquinho Aí, eu observo o novo perna Olha, ó A vaca A vaca A vaca Aí, eu vou remédio agora, mais ré pra vocês verem Palmas, palmas, minha gente Aí, o cachorro lá te pega em criação Aí, ó Já o pré Tô pedindo pra imitar o bezerro de novo, vai Olha, ele vem atrás Olha, tu foi imitar o cachorro, o cachorro veio Vai, bebê, vai Pra que tu fez isso, menhado? O que você é, rola? O que você é? Aham 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 Com certeza É Já o pinta Já o pré O capim Show, é show O homem é show, viu? Aplausos Parabéns Parabéns, viu? Coquinho, grande imitador, viu? Dos pássaros De todos os animais, né? Souza, que veio diretamente do Japão Souza Diana, ele canta também, ele canta Ah, e você canta, Coquinho? Eu canto a música, não é pouco Mas vamos cantar, conta aí Aí eu começo, me começo, menina É Você vai E hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão Seus pais não queriam Para mim Conversar Transpira de mim Na sua Sua boca Eu beijei Não vá Embora Não me faz chorar O nosso tempo se passou Não podemos Ainda se conversar Seus pais não queriam Para mim Conversar Transpira de mim Na sua Sua boca Eu beijei Não vá Não vá Embora Não me faz chorar Nosso tempo se passou Não podemos Ainda se conversar Amor Amor prefeito E decide Nós dois Ao menos Para depois É o sul Do nosso amor Desse mundo Os seus pais Não queriam Eu estarão aqui na praça Eu estarão aqui na praça Muito bem Muito bem Eu estarão aqui na praça